Qual excesso é pior em nossas vidas? Doce ou salgado? Na verdade a gente tem uma média de consumo tanto do sal como do açúcar por dia. Então o que acontece? Geralmente o sal, o indicado é você consumir 5 gramas de sal diário, ou seja, 5 gramas em todas as suas refeições, para que não traga nenhuma consequência para a saúde. Só que hoje o consumo do sal, em média, no Brasil, dobrou, os brasileiros estão consumindo no mínimo 10 gramas de sal por dia. Qual é a consequência desse consumo, desse aumento do consumo de sal? A questão da hipertensão arterial. Já a questão do açúcar, ele varia de 37,5 para os homens e mais ou menos 26 gramas para as mulheres. Só que nós sabemos que o consumo, principalmente do doce, que tem o do açúcar em si, ele tem um sabor mais agradável. Então acaba sendo consumido em maior quantidade. E a questão do açúcar, não é só o açúcar refinado, a questão do açúcar para adicionar um suco, é a questão também do consumo de carboidratos. Que o resultado final do carboidrato vai ser o que? O açúcar no organismo. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. Não é só a questão do açúcar refinado, produto para doçar alguma coisa, Mas também com o consumo do carboidrato. E a questão do sal é que cada vez mais está sendo, o brasileiro está consumindo em grandes quantidades. Utilizados com moderação em preparações culinárias, como base em alimentos, E que contribui para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, Sem que fique nutricionalmente balanceada. O sal e o açúcar contêm alto teor de alguns nutrientes, que podem ser prejudiciais à saúde. Como o sódio, que é a base do sal de cozinha. O açúcar livre, presente no açúcar branco, o açúcar possui 5 a 10 vezes mais calorias do que a maioria das frutas. No caso do sal, tem a questão do aumento da pressão arterial, que é a hipertensão, Que hoje é um dos casos de saúde, que é um problema de saúde pública mesmo. Porque com esse aumento do consumo do sal, de produtos industrializados, A consequência está sendo muito grande, muito visível no Brasil hoje, a questão da hipertensão. E no caso do açúcar, vem o diabetes, o diabetes médio. Então o hábito alimentar tem uma grande influência. Então se você consome alimentos ricos em açúcar, uma boa quantidade de carboidrato, E ainda vem a questão genética, você corre um grande risco de adquirir o diabetes, Que é adquirido através do açúcar e dos carboidratos, doces em gerais. Pesquisas comprovam que o consumo excessivo do sódio contido no sal, pode provocar doenças como, Insuficiência renal, acidentes vasculares e cerebrais, AVC ou derrame, e hipertensão. Enquanto o açúcar, pode facilitar o aparecimento de problemas, que vão da cárie dentária, à obesidade e aos diabetes. Na verdade, além deles terem um teor grande de sódio, no caso dos alimentos salgados, industrializados salgados, Como por exemplo, a gente está aqui na mão com uma feijoada, Onde a gente pode estar obtendo essas informações através aqui do rótulo, nas informações nutricionais. Se você for ver, uma feijoada dessa, em meio pratinho, ele vai ter 708 miligramas de sal, certo? É um valor para uma refeição, é um valor muito alto, entendeu? Então os produtos, além de conservados, é dos conservantes, além do teor de sal nos produtos salgados. E outra coisa, a questão do risco com as embalagens. Por exemplo, uma lata amassada, ela corre e também traz outros danos, como a proliferação de bactérias. Então, esses produtos industrializados, eles trazem danos à saúde por causa da quantidade, geralmente do aumento do sódio e do açúcar. O outro exemplo que eu tenho aqui, é o queridinho do Brasil, o brigadeiro em lata. Ele, por exemplo, tem só de energia, misturando açúcares, gorduras também, que está muito presente nos produtos industrializados, né? Ele tem aqui uma quantidade de gordura bem alta. De sódio também, apesar de ser um alimento de sabor doce, ele tem 25 miligramas de sódio. Então, o que eu aconselho é as pessoas estarem sempre, se estão ingerindo produtos industrializados, sempre estar olhando as informações nutricionais, para estar escolhendo os produtos com baixo teor de sódio, baixo teor de gordura e baixo teor de açúcares. Sempre estar escolhendo os produtos orgânicos, os produtos naturais, as preparações naturais. No caso também desse salgadinho, que é o queridinho do papai e da mamãe, né? Para mandar para as escolas, para os filhos. Às vezes eles deixam de estar consumindo o lanche na escola para estar consumindo esse tipo de salgado. Esse aqui, no caso, tem 173 miligramas e uma xícara e meia. Então, um grande teor de sal. E, além dessas duas doenças que eu falei, tanto a hipertensão como a diabetes, se elas não forem tratadas corretamente, você consumir ainda alimentos que não são adequados para esse tipo de patologia, principalmente os produtos industrializados, as pessoas também correm risco de desenvolver doença renal. Ou seja, comprometer o funcionamento dos rins também. Tchau, tchau.